A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz Evolução em Dois Mundos, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos na segunda parte, no capítulo quarto, e nesse capítulo ele responde a algumas das perguntas que lhes são endereçadas. Então, ele está falando aqui, linhas morfológicas dos desencarnados. Olha que interessante. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? Então, quais são regras para que a entidade se apresente com tal ou tal forma? E André Luiz assim me responde. As linhas morfológicas das entidades desencarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo a evoluírem, contudo, constantemente, para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. E esses sentimentos é para o reconhecimento, é para o trabalho, porque esse aperfeiçoamento, essa beleza, ela tem a ver com essa luminosidade interior. É diferente desse conceito da Terra, em que naturalmente as pessoas se submetem a procedimentos estéticos para terem uma apresentação ideal. Na vida espiritual, o procedimento é outro. A busca é igualmente outra, é bem diferenciada. E aí, dependendo do agrupamento em que a criatura está. E aí a gente lembra Jesus, quando ele fala que o nosso tesouro estaria onde estivesse o nosso coração. Então, a gente pensa assim, naquelas atmosferas em que o objetivo é o bem, em que a própria fala é a fala em relação ao bem. Vamos nos lembrar de nosso lar, em que é falado para André Luiz que ali eles têm o compromisso de não falarem no mal. E isso faz com que André Luiz ache que está até numa esfera superior, e não é superior, é uma colônia que está próxima à Terra. Mas esse compromisso faz com que haja um embelezamento. Ele fala até das casas, das construções, dos jardins, das flores. Há uma paz. A gente muitas vezes se compara grosseiramente com algumas cidades do interior. E aí vem a reportagem falando assim, olha, a cadeia, há não sei quantos anos, ela só existe por existir, porque não tem ninguém preso. Não há violência, as pessoas dormem com as casas abertas, tudo isso. E isso não dá um aspecto até bonito. Aí você vê os jardins, você vê as pessoas conversando com uma certa calma. Olha, até a própria saúde desses companheiros. Até a saúde. Por quê, né? Porque não criam elementos de estresse. E isso faz com que surja uma beleza natural. Você vê aquelas crianças, você vê muitos idosos, né? Você fala assim, ai, que semblante bonito. Que semblante bonito. Não é por causa da maquiagem, não é o procedimento estético, nada disso. Mas é o clima de pacificação. E esse clima de pacificação, mesmo no planeta, de provas e expiações como o nosso, mas já é uma atmosfera superior de sentimentos elevados. Eu não estou falando que ali estejam pessoas perfeitas, não. Mas dentro desse aspecto da violência mais grosseira, né? É uma faixa em que eles não vibram mais, não abraçam mais. Então, isso faz toda a diferença. Então, ele vem falando. A forma individual em si, obedece ao reflexo mental dominante. Olha novamente ele falando a questão do pensamento. Notadamente, no que se reporta ao sexo. Mantendo-se a criatura com os distintivos psicosomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima. Através da qual se mostra com qualidades espirituais, acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar, assim, que a desencarnação, olha só, gente, libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo a aprovação necessária ou a tarefa específica. Porquanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. E aí, o André Luiz tem uma nota que ele diz assim, devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeitos de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra. situação que perdura até novo estado evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação de serviço. É uma nota que a André Luiz traz, principalmente nos casos da situação inversiva. E o que é isso? É aquela criatura que, durante algumas encarnações, como diz Leão Deni, reencarnou num determinado gênero, e agora ela vem num outro gênero. E aí é uma dificuldade de adaptação, tudo isso. E quando ela desencarna, na verdade, ela está liberta dessa condição. que foi para um aprendizado, foi um estágio que aquele espírito passou. E aí ela pode recuperar, recuperar não, retomar a versão anterior, aquela forma anterior, ou pela reencarnação, ou então mesmo no plano espiritual, quando ela é convocada a outras tarefas, a outros trabalhos. E aí ele continua dizendo, Ainda assim, relevo observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores, por tempo indefinível, a plástica que lhe era própria entre os homens. Então, gente, naquele movimento, naqueles estágios em que a gente permanece muito preso à vida material, e alguns espíritos, mesmo desencarnados, eles têm como ponto de referência, como padrão, a vida material. Então, ele mantém aquela personalidade, aquela mesma forma, nesses planos inferiores, por um tempo indefinível. O plano inferior, gente, é o que não é superior. Vamos olhar isso. O plano superior, é o que? Aquele sofrimento incrível? Não. Mas é só aqueles planos em que a criatura está na vida espiritual, mas a cabecinha é materialista. E a cabeça materialista não é porque está encarnada, não. É porque os interesses são os interesses subalternos, ainda da sobrevivência, da convivência interesseira, egoística, as questões do orgulho, da bajulação, tudo isso continuando lá na vida espiritual. Então, a criatura continua. Continua daquele mesmo jeito. Ele fala, né? E nos planos relativamente superiores, entre processos de metamorfose, mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. Então, nos planos superiores, é mais fácil essa metamorfose, essa mudança. Por quê? Porque a cabeça do espírito já está desmaterializando. as ideias materialistas, os interesses materialistas, ali não tem essa grande vigência. Se a alma, desinleada do envoltório físico, foi transferida para moradia espiritual, em adiantada a semequitude, quer dizer, a desencarnação dos nossos idosos, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea. Se deseja remoçar o próprio aspecto e na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. e aqui é lindíssimo porque a gente se acostuma. Se está num dia de frio, a gente coloca um casaco. Então, quando eu coloco o casaco, eu sinto que estou de casaco. Mas, a partir dali, o tempo vai passando e tudo, daqui a pouco eu até esqueço. E até a minha mobilidade, mesmo com o casaco, ela é tranquila. Ela não me... eu não vou me incomodar porque eu me acostumei. Aí, quando eu tiro o casaco, eu falo assim, engraçado, parece que está faltando uma coisa, não é assim? Alguns de nós que carregamos bolsas, às vezes bolsa de mercado, tudo isso, e temos até o costume de sair com uma bolsinha, Quando sempre as meninas, as moças saem com bolsa, tiracol, tudo isso. Quando você vai a algum lugar que deve uma bolsa mais leve, dá até a impressão que está faltando alguma coisa. E cadê? Cadê? Esqueci alguma coisa? Não. É a bolsa que está mais leve. Então, você não está levando bolsa. Não é assim? Imagina o corpo. Eu usei o corpo durante um tempo muito longo. Então, mesmo eu tirando esse casaco, eu vou ter a sensação do casaco. Essa sensação vai demorar um tanto. O jovenzinho, ele usou o corpo durante um tempo pequeno, durante pouco tempo. E aí, quando ele volta do plano espiritual, mesmo ele querendo parecer mais velho, mesmo ele tendo essa vontade de parecer mais velho, mais maduro e tudo, mas vai demorar um tempo. Por quê? Porque ele se adaptou àquele corpinho novinho, àquele corpinho novo. Então, é só a gente começar a pensar que na natureza não dá saltos, a não ser aqueles espíritos notadamente superiores, que trabalharam o desapego, trabalharam nas missões, tudo isso. Mas, de uma forma geral, nós somos assim, né? Nós vivemos assim. Bem, queridos amigos, estamos, então, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, essa rádio espírita que tem trazido tantas alegrias, tanto conforto, tanto esclarecimento aos nossos corações. Nesse espaço em que estamos no programa com estudo das obras de André Luiz. E, nesse momento, com esse estudo, estamos na segunda parte, no capítulo quarto, que fala linhas morfológicas dos desencarnados. E André Luiz está respondendo uma questão que foi apresentada a ele. a que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente. E aí, ele continua falando. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual. Pois, quanto mais elevado se lhe descortine o degrau do progresso, mais amplo se lhe revela o poder plástico sobre as células que lhes entretecem um instrumento de manifestação. E vamos lembrar do livro dos espíritos? os espíritos da segunda categoria, predominância do espírito sobre a matéria. Já os imperfeitos, os inferiores, predominância da matéria sobre o espírito. Mas esses, que já estão no plano superior, eles têm o total, como ele fala aqui, ele tem o total domínio sobre essa plasticidade do perispírito. Eles conseguem dominar isso pelo conhecimento, mas também pela elevação moral. E aí, em alto nível, diz André, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam por vezes alguns anos a efetuar. Então, a gente está vendo aqui a beleza do conhecimento e vale a pena, né, amigos? A gente agora, querendo mudar ou corrigir alguma deficiência, alguma dificuldade nossa, às vezes a gente vê até acompanhando o noticiário, temos até no nosso meio mesmo de convivência, a pessoa sendo submetida a inúmeras cirurgias plásticas até chegar naquele ponto ideal. Não é assim? Muito trabalho, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, né, e tem que um tempo entre uma e outra para haver recuperação, anestesia, tudo isso. Por quê, né? É a questão da matéria. E aí, a gente pode fazer uma comparação no plano espiritual. Aqueles espíritos independentes, e vamos olhar aí a dependência, né, como uma forma de incapacidade ainda para gerenciar seus próprios recursos com desconhecimento e recursos da natureza, eles vão demorar muitos anos e às vezes muitos anos mesmo. E às vezes até, gente, a remodelação só acontece através do processo encarnatório. Olha só, queridos, mas aquelas inteligentes superiores, né, ela opera em minutos as alterações, porque ele sabe também, vamos pensar bem, porque tem um objetivo, não é uma brincadeirinha que eles fazem. Eles vão operar essa transformação morfológica, nessa questão da forma, quando tem uma utilidade sempre. E é essa utilidade que faz com que eles consigam, né, penetrar em certos ambientes, densificar muitas vezes o próprio perispírito para aparecer com uma aparência tal qual tinha aqui na terra para a identificação. Então, sempre tem uma utilidade, não é uma brincadeira, que talvez, sendo dada para espírito imperfeito, seria uma demonstração de poder, né, uma forma totalmente destrabelhada de uso. E aí, ele continua dizendo assim, temos também, nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por intercessões afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações, que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais, dos remorsos que padeceram a se desconcentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual. E aí, eu vou parar nessa vírgula aqui, olha só. Então, temos amigos espirituais e esses amigos espirituais intercedem pela gente assim sempre, né? Sempre o amigo quer ver o outro amigo numa situação querida, numa situação melhor. Isso é o, vamos dizer assim, é o comum, né? É o comum dentro da amizade. E aí, aquele espírito, ele é levado, né? é permitido a entrada dele numa sociedade respeitável. Pra quê, gente? Para um aprendizado, muitas vezes até por socorro deles, né? Para um entendimento, para um planejamento, ele penetra aquela sociedade, como a gente também. Em muitas situações, por intercessão, por amizade, tudo, nós penetramos em ambientes que se fosse levar a nossa condição, a nossa condição cultural, ou a nossa condição social, e às vezes até a nossa condição moral em termos de elevação, nós não entraríamos. Mas entramos ali, por quê? Pela intercessão desses espíritos amigos. Só. E aí, entra ali. Agora, outra vez, até por merecimento, né? A criatura está sofrida, a criatura passou por situações, teve uma reencarnação muito africada, positiva, e aí ela entra. Mas carrega marcas, né? É, mutilações, inibições, moléstias, isso acontece muito, gente, quase sempre com espíritos recém-desencarnados. Mas outras vezes, não, é aquele espírito que desencarnou, mas ele ainda está, é ainda naquela psicosfera, naquele envolvimento, Naquelas dificuldades que caracterizam a vida material. Então, ele vai se apresentar assim, então, e aí, outras vezes, até os circuitos mentais de remorso que padeceram, né? Então, quantas vezes, encarnado mesmo, a criatura fala assim, meu Deus do céu, olha só, eu fiz isso. Isso é a marca que a gente vai gravando pelo espírito, e que é perceptível, é, nas sociedades espirituais em que estamos. E quando ele está encarnado, a gente pode botar uma roupa diferente, a gente pode botar até um sorriso, né? Uma maquiagem, alguma coisa, para muitas vezes, até representar uma alegria que não é, não é, não é comum. Mas, quando a gente está desencarnado, não, aparece, vai aparecer. e aí, a gente, é o desequilíbrio que vai aparecer em determinadas partes do corpo espiritual. Eu estou lembrando agora, naquele capítulo do nosso lar, intitulado vampiro, lembra? Aquela companheira, aquele espírito chega, as portas do nosso lar e não conseguem entrar. E aí, né, vem Narcisa para olhar, para ver a situação que ela perde, misericórdia, onde está a compaixão dessa causa, a compaixão desse grupo, tudo isso, né? E aí, a Narcisa fala, aliás, é pedido para ela, e a André Luiz acha um absurdo, como é que pode, ele entrou ali, como é que aquela criatura não pode entrar? E aí, a Narcisa fala assim, observa só, né? Observa. E ela, ele não consegue observar a situação da impossibilidade. E aí, o instrutor fala, né, daqueles pontinhos negros, que, na verdade, foi abortos, ela foi uma profissional da medicina, mas que se dedicou ao aborto. E aí, aquilo era o Marques que ela trazia. E é interessante, né, que quando é descoberto, é interessante que há um momento que nem Narcisa vê. Uma hora, a André Luiz não vê, outra hora, nem Narcisa vê. A Narcisa consegue ver a alga da criatura, né? É tumultuada. Marques pontinhos negros, só depois é que é assinalado e é visto. E aí, é traduzida a história dela. E é muito interessado, né? É interessante que o mentor fala, que, na verdade, ela é um vampiro, né? Mas ali, ela se coloca como vítima, ela se vitimiza. E a gente observa isso, meus amigos, vamos prestar atenção no nosso dia a dia. Quantas criaturas que chegam até nós se vitimizando? Mas se a gente não tiver cuidado, essas pessoas serão capazes de sugar as nossas energias. Porque é uma situação irreal. Agora, no mundo espiritual, é superior? É visto essa questão e tudo, mas porque eles são superiores e eles têm esse domínio acerca da vida material? Olha o que a André Luiz fala. Mas em todos esses casos, as entidades em lide, ali se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento para regressarem a tempo breve no rumo das sendas de saneamento e resgate nas encarnações redentoras. Então, o espírito entrou ali não é por pistolão, é por privilégio, nada disso. Entrou para quê? Para ser reeducado e ter um refazimento, ter uma brecha, ter uma pausa. Para quê? Para através da reencarnação, que virá, é a grande bênção de Deus na vida da gente, através da encarnação, a criatura se limpar verdadeiramente. é o grande processo do grande saneamento através do processo encarnatório. Então, é muito bonito, gente, solidariedade, misericórdia, compaixão, sempre, sempre para nós. E dá para a gente pensar, é um parêntese que a gente faz, é uma licença radiofônica, o poeta é licença poética, é licença radiofônica aqui. A gente pensar quantos ambientes sublimados que nós somos introduzidos pela misericórdia divina. Vamos aproveitar? A nossa rádio é um desses ambientes, não a rádio física em si, mas eu estou falando da programação da rádio. Os conteúdos que são vinculados para todos nós são conteúdos sublimados e a gente entra com as nossas deformidades, nossas imperfeições, nossa forma desalinhada de ser, mas para quê? Qual o objetivo da nossa rádio? Reeducação e refazimento. Então, nós temos um veículo que nos reeduca e nos refaz, para quê? E aí, nós que estamos encarnados, a gente não precisa de uma nova encarnação para sanear e resgatar, não, a gente já pode começar desde agora a aprender a pensar diferente, adquirir novos sentimentos, novas perspectivas de vidas, amelhar em nós essa esperança redentora, nos aproximarmos de Jesus através do entendimento de todo esse conteúdo que ele veio nos trazer e, a partir do entendimento, lançarmos mãos à obra rumo ao caminho do progresso e da felicidade. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.